Para! Para! Dá pra você levantar sanguinho pra mim? Fica aí! Vai lá ver se o rapaz tá lá, porque bate lá na casa do rapaz. Acho que ele não fala o nome. Olha ali, gente. Ah, pelo amor de Deus, viu? Olha aqui que tá. Mãe, aqui já parou. Aqui que é o foda. Foi a pedra? Não, filma isso aqui. Eu tô filmando, mãe, para! Mas é que o Buerdo resolve, não? Não, lá eles vão ter que fazer alguma coisa lá. Eles tem que desviar água pro pasto lá. Eles tem que desviar água pro pasto, filmando pra lá. Daí fez logo alguma coisa. O que é isso? O que é isso? Mas agora parou a enxurrada. Eu vou lá na cama que tá enxurrada lá. Vai, vai, vamos. Meu Deus, tô descalço. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Tá tomando? Tô. 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 Se esse rapaz não tivesse me dado, o portão dele tava pegando pra dormir. Tinha mesmo, verdade. Cara, eu não sei quem tá no meu pé aqui. Será que não já tem buraco aqui? Agora tá cheio de pedra, fico com o seu pé. Vai ter pedra largada aqui, porque eu desço de cima. Olha aquela queda já lá. Tô meio da análise descalço da curva. E embaixo de chuva. Olha o cabelo de esgoto. Vai ter estourado algum esgoto por aí. Aqui, ó. É, o vizinho é muito burro. Assim, ó. Isso que agarra, tem que passar por cima do passo. Se não estoura aqui, vai pra dentro. Porque o qual vem de casa? Vai ter que fazer um negócio aqui, ó. Pra lá dentro. Fazer tipo uma rua aqui. Ai, pega da...